Hoje o SEBRAE trouxe a Petrópolis o presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro para iniciar aqui um processo para a instalação de uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. A Câmara serve para que conflitos que podem ter um âmbito jurídico sejam resolvidos de maneira rápida. Essa iniciativa vai atender a micro e pequenos empresários e tenta resolver os conflitos de três maneiras, através da conciliação, da mediação ou da arbitragem. Para a instalação dessa Câmara, é necessário que cinco entidades formem um conselho gestor. Esse conselho pode ser composto por representações de classe. E hoje aconteceu apenas o primeiro passo para que a cidade ganhe a Câmara. A Câmara O SEBRAE A Câmara A Câmara Obrigado.